Bom dia a todos e a todas. Hoje estamos aqui com mais uma entrevista da TV FPA e é com uma enorme satisfação que nós recebemos a Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel. A Bebel é formada em Letras pela Universidade Metodista de Piracicaba e professora. Bebel ingressou na carreira do magistério há 30 anos. Em 1995, concluiu mestrado em Educação pela Unimap. Iniciou a militância sindical na POSP, elegendo-se representante da escola. Depois foi eleita ao Conselho Estadual de Representantes e, entre 1991 e 1992, coordenou a subsede da POSP em Piracicaba. Seu trabalho frente à subsede foi muito reconhecido, que lhe rendeu o convite para integrar a diretoria executiva do sindicato. Em 2014, foi eleita para seu quarto mandato como presidenta da POSP por mais três anos. Também já ocupou o cargo de vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação e da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação do MEC. Ela é membro do Fórum Nacional de Educação. Muito bom dia, Bebel. Bom dia, Joaquim. Joca, né? Vovô Joca. É uma satisfação estar aqui na Fundação Perseu Abramo, né? Eu acho que é reconhecido as publicações, o trabalho desta Fundação. E mais que isso, também nesse momento, né? Que nós estamos passando, que é o momento da nossa greve. Então, sobretudo, muito importante estar aqui no dia de hoje. Muito obrigado, Bebel. Muito importante para nós fazer uma entrevista num momento tão importante, como você disse, dessa gigantesca mobilização que vocês estão fazendo em São Paulo. E você ter esse tempo para conversar aqui conosco é realmente uma grande satisfação. Eu quero dizer também que nossa entrevista de hoje pode ser vista pelo portal da Fundação Perseu Abramo e também pelo portal da POSP. Temos centenas de companheiros e companheiras que, mesmo antes de iniciar a entrevista, já estavam aqui tentando se conectar conosco e já enviando perguntas para a Bebel. Mas, primeiro, vamos aqui, em primeira mão, perguntar para você, um dia depois de uma audiência com o secretário de Educação do Governo do Estado, qual é a situação da greve hoje? Bom, a greve, ela continua e tende a continuar mais, né? Porque acredito que não ter apresentado nenhuma perspectiva no dia de ontem, né? Com... no que diz respeito à pauta de reivindicações, mas na questão específica do salário, das condições de trabalho dos professores, enfim, minimizar, né? A importância das reivindicações ali colocadas na mesa, foi isso o secretário fez. Eu acredito que isso empurrou muito os professores, aliás, reafirmou a necessidade de os professores continuarem e ampliar a greve ser ampliada. Eu não tenho dúvidas disso, né? Veja bem, nós estamos, nós entramos em greve, Joca, no dia 13 de março. Veja bem, 13 de março. Havia uma agenda para nós para abril. Eu tentei antecipar depois do dia 13, três ou quatro vezes, né? Não conseguimos, ele antecipou para 30, que foi o dia de ontem, tá? Essa foi a grande, o grande avanço que o governo fez, né? O grande movimento que o governo fez, entre aspas, eu quero dizer. Agora, quando você chega lá com a pauta de reivindicações e a pauta é salário, é isto que está pegando, tá? O salário é a questão central, porque é inadmissível que um professor com nível universitário ganhe por 40 horas semanais R$ 2.143,00. É isso que ele ganha, tá? Então, quer dizer, se o governo consegue ficar bem com isso, eu não sei o que ele pensa, então, em termos de como a gente pode melhorar a educação pública no estado de São Paulo sem valorizar os profissionais da educação, os professores, que são eles que estão diretamente ligados ali com atividade, ensino. Nós estamos diretamente ligados, nós aqui trabalhamos ali com os alunos. Se isso não é importante para o governador, então, desculpe. Eu acho que o governador, de fato, não tem uma estratégia, né, de desenvolvimento para o estado de São Paulo. Acho isso. Bebeu, me diz uma coisa. Eu li uma nota da POSP, ou uma matéria de um jornalista, que fazia uma comparação entre o salário do professor com nível universitário e outras carreiras do próprio governo do estado, que mostraram uma defasagem brutal. Sim. Na verdade, é um estudo que nós temos, Joca, que é um estudo assim, que demonstra que nós analisamos 24 profissões, tá? E aí o que que ficou claro, patente, que nessas 24 profissões, o professor está ali embaixo, com o menor salário, tá? Todos aí, até conversava com o companheiro João Felício agora, falou, Bebel, eu fui numa delegacia fazendo não sei o quê, e vi lá. Concurso para escrivão nível universitário R$ 2.400,00, não, nível médio. Nível médio. R$ 2.400,00, inicial. E nós, professores, é isso aí. E aí, quer dizer, quando você toca nesse assunto, isso é uma conquista, isso foi uma conquista histórica nossa, no Plano Nacional da Educação, que foi sancionado pela presidenta Dilma, em julho do ano passado, que disse que, na meta 17, a meta 17, Plano Nacional da Educação, que disse que os professores têm que ter a equiparação do salário dos professores com os demais profissionais que têm nível superior. Aí nós fizemos a média salarial, com metodologias, tudo, que o Diese fez para nós, tá? Isso, nós saímos para chegar a um salário de quem tem nível superior, pela média, nós teríamos que sair dos R$ 240,00 para R$ 4.237,00. Isso daria um reajuste de 75,33%, né? O Plano Nacional da Educação não está dizendo que é de uma vez. Tem que ter um plano de composição desse 75,33%. Mas o secretário vai para a mídia e fala, não, isso aí quebra. Claro que quebra, nós sabemos. Se você der de uma vez 75%, é uma coisa que teria que ter previsto num orçamento bem antes, ter trabalhado, mas ele pode sim fazer, tá? Um plano de como compor esse 75,33%. Aí é um espaço, né, de um mandato, por exemplo. Pode fazer. E isso não quer dizer que junto se discuta a carreira, evolução, e aí você dá um, uma animada nesses professores, porque do contrário, e da forma como nós somos valorizados ou desvalorizados, é melhor o termo, tá? Não vai ter professor, né? Porque quem que vai conseguir, é, ser atraído por uma profissão que paga de início de carreira isso, para chegar no máximo R$ 2.800,00, R$ 3.000,00, mais, depois que você tiver caquético, sofreu toda a forma de assédio que tinha que sofrer, porque a gente ainda sofre isso, a gente briga muito com isso, mas sofre, falta de condições de trabalho, tá certo? E você não vai, sabe? Eu acho que o jovem não é estimulado a vir para a profissão professor, e aí nós vamos cair na decadência total. Muito bem, e você me dizia há pouco tempo que a partir da, desse destratamento, vou chamar assim, do governo do estado para com a categoria, a greve toma um novo fôlego? Toma, ela veio, ela veio forte já, semana passada, eu acho que a gente, assim, quando a polícia militar está a 10 mil, você pode pôr quatro, cinco vezes mais. A gente tem fotografia, né? A gente vê a fotografia. Não preciso falar, eu acho que cada um, os olhos, as fotos falam por si, né? E ele falou, a gente teve um momento que ele falou, dois mil, falei, não, esses caras estão brincando, dois mil é ato esvaziado, quando é assim, é o nosso conselho de representantes, por exemplo, dois mil. Se eu quiser fazer um ato esvaziado, são duas mil pessoas, professores, aliás. Agora, dizer que a Assembleia de Sexta-feira tinha duas mil ou dez mil também é demais, né? Porque para mim é uma forma de medida, assim, que eu não entendo como é que funciona. Mas eu não vou discutir número com eles, eu acho que o ato aconteceu. A força da greve está aí. Nós chegamos sexta-feira, Joca, com 75%. Sabe? Escolas inteirinhas, elas inteirinhas, fecharam. Elas fecharam mesmo, disseram, não, eu vou para a Assembleia. Bom, aí o que acontece? Segunda, você tem aquela coisa do professor voltar e conversar com o aluno e vou retornar para a greve hoje. Então, hoje ela está já num pique de 60% de paralisação. E sexta e quinta, que nós vamos ter nova Assembleia, que é depois amanhã, volta para os 75%, porque eles fecham todas as escolas e vêm, porque eles ficam na ânsia, né? De querer saber, de... Enfim, e eu acho que é... Estar em greve não é para ficar em casa mesmo, é para a gente estar militando na rua, entregando o nosso panfleto, conversando com a comunidade e a comunidade está nos apoiando. Nós estamos com o acampamento também, né? O acampamento é um fôlego também do tipo seguinte, estamos agindo de tudo quanto é reforma, né? Mas nós não vamos sair dessa greve de cabeça baixa, isso eu tenho certeza. Diga uma outra coisa que eu percebi lá perto de onde eu moro. Você falou um pouquinho aí da relação da população com os grevistas. Fazia muito tempo que eu não via atos de solidariedade, espontânea. Tinha um grupo de professores, um grande entroncamento, distribuindo material e os carros paravam, se confraternizavam, eu também sou professor. Isso é geral ou está por todo... Está em todo o estado de São Paulo e é um negócio elitrizante, é um negócio assim que deixa ser até... Eu não tenho nem... Porque a gente está acostumado a fazer greve, mas essa, ela tem um clamor, que é o clamor do aluno, do pai. Ele nunca... Se ele sai na mídia, ele sai dizendo, meu filho está perdendo, mas o estado tem que resolver. Antes era assim, meu filho está perdendo e os professores têm que voltar. Diziam isto. Agora não. Os professores estão certos. Eles têm que ser valorizados, né? Então, eu sinto que eles querem lutar para resolver logo essa questão. E essa dureza do governador em falar que é uma greve ilegítima, dizer que ela não tem nenhum respaldo, né? Eu acho que isso é ruim do ponto de vista mesmo da democracia representativa, né? Porque ele meio que joga com isso, né? Na primeira dia de greve nossa, ele falou, não, não, não existe greve. Os professores voltem para a escola e vão trabalhar. Foi isso que ele disse. Eles vão trabalhar. Aí eu saí matando, né? Claro. Saí dizendo o seguinte, bom, o governador não manda em greve o professor, tá? Primeiro. Segundo, legítimo nós fomos. Como ele foi eleito, eu também fui. Voto direto, tá? Nós fomos eleitos pelo voto direto. A UNA vai da direção eleita, dos nossos conselhos, todo mundo vai para o chão da escola pegar voto a voto. Então, é a eleição, é o sindicato, é um dos sindicatos que tem um modelo de democracia dos mais sonhados, entendeu? Nós temos representantes de escola, conselho regional, conselho estadual, diretoria e tem um congresso e as assembleias que deliberam sobre nossa pauta. Então, se não tem legitimidade uma entidade que tem este, esta forma de organização, não sei quem tem legitimidade para isso. Só que a demonstração que vocês estão dando nesse movimento, com a belíssima manifestação, assembleia que vocês realizaram na sexta-feira passada, é a demonstração mais cabal. Agora, o que eu queria desenvolver um pouco mais contigo, Bebel, é essa relação da sociedade hoje com os professores e as professoras. Eu creio que tem uma relação mais ou menos desse tipo. Desde junho de 2013, muitas bandeiras foram para as ruas. E a bandeira de mais e melhor educação apareceu fortemente. O que eu estou vendo é que parece ter uma feliz relação, desta vez, entre a reivindicação, digamos assim, cidadã por mais e melhor educação e reconhecer que um aspecto decisivo para isso é a condição de trabalho, é a condição de vida do professor e da professora. É verdade. Olha, Joca, é a fala mais feliz que eu estou ouvindo quando trata dessa questão. É isso. É como é que você entende que a qualidade de ensino pode acontecer nas escolas públicas. Esse é o, como é que eu diria, esse é o sentimento, esse é o feeling, né? Que não dá para separar. Por exemplo, você pode encher a escola pública de tudo. Pode pôr computador, faz tudo o que você quiser. Mas se você não tiver o professor, nada vai funcionar. E esse sentimento pegou. Pegou com as manifestações de junho, legítimas, aquelas que de fato foram para a rua para dizer nós queremos educação de qualidade, 10% do produto interno bruto. E isso, de certa forma, se estende para os movimentos que vão nessa direção. No caso, o nosso, da educação. Ontem o secretário várias vezes me cutucava e falava assim, eu quero falar do direito dos alunos. O senhor não. O senhor vai falar do direito dos alunos. Quando o senhor valorizar o professor, por consequência, o senhor está falando do aluno. O senhor não separa. Há um binômio aí. Nós temos um DNA que não nos separa. Aluno e professor não se separam. Um não existe sem o outro. Não tem como. Não sei como é que o senhor separa. O professor é isto, o aluno é isto. Nós nos existimos. Nós nos precisamos um do outro. Essa aqui é a questão. Então, quer dizer, veja bem, nós deparamos o início deste ano, é um dado até interessante, com o fechamento de 3.390 salas de aulas. Você está chamando a atenção para essa questão da população estar vindo? Mas teve fatores aí que aconteceram também que nos unificaram. E nós fomos junto com os pais. A Zona Norte, por exemplo, os pais vieram conosco para ir lá ajudar a abrir as salas. Professora, colocamos o jurídico à disposição, a nossa subsede. E todo mundo foi, porque era um problema para nós, que é desemprego de professor. Péssimas condições de trabalho para nós e de aprendizagem para os alunos. Então, foram fechadas 3.300 salas e o mínimo, o máximo passou a ser mínimo. Por exemplo, o máximo que seria, que é muito já, de 40 alunos, 45, esse passou a ser o mínimo. o máximo, chegou até 84, 90 alunos para as salas de aula. Alunos saíram da escola pública, porque não conseguiam, não vão conseguir estudar, está aqui sufocado, está certo? Sabe qual foi a resposta com relação a esse item? Nós reabrimos das 3.000... Ele não refuta meu número, porque é verdadeiro, não refuta. O tempo todo, você pode ver, eu dei entrevista, falo das 3.300 salas, nenhum momento da superlotação não é refutado. Mas nós abrimos 1.000... Espera aí, mas o cara fechou. 3.390. Agora, ele perdeu a oportunidade porque tem um efeito que lhe é sazonal. O que é sazonal? Ter mais alunos aqui, menos alunos aqui. Mas a gente tem, historicamente, uma bandeira que é reduzir o número de alunos por sala. não poderia ter feito um plano gradativo de já ir nas regiões em que já sofre com a baixa taxa de natalidade, você já começa, você já ir estipulando que essas regiões, elas já têm um número desejável de alunos por sala de aula, que seria o primeiro ciclo, 25 alunos, que é o... O primeiro ciclo é o da alfabetiza, 25 alunos, o segundo, 30, depois o ensino médio, 35. E aí, gradativamente, fazendo esse movimento, precisaria fechar essas salas todas? Quer dizer, é um... Ontem me perguntaram, mas por que ele fez isso? Eu falo, isso tem um nome. Enxugamento de máquina, estado mínimo. Essa é a questão. Eu acho mesmo, viu, Bebel, que muito do, digamos assim, do desleixo, falta de planejamento, falta de respeito com os professores é dessa ideologia liberal. Essa gente acha que os jovens se formam, as crianças aprendem por motivação individual. É a ideia da concorrência, desses exemplos trágicos que eles dão, que fulano de tal se fez sozinho na vida, era muito pobre e depois virou milionário. Pega um caso aqui ou acolá e não tem essa noção do que é fundar uma nação, construir um país, um alicerce sólido que depende fundamentalmente da educação. Não só a educação para todos e para todas, mas a educação de qualidade e o papel do professor. Eu creio que se a gente consegue também discutir isso com a população, cada vez valoriza mais o trabalho que vocês fazem. eu acho que tem um sentido pedagógico fundante na nossa luta contra a hegemônica, contra essas ideias liberais. E a gente tem tido cuidado até nos nossos anúncios quando a gente chama para a greve de chamar mesmo os pais conosco, não sei se você percebeu, a gente tem um diálogo, a gente fala da pauta e diz, pai, nos apoie. Neste momento, não mandem seus filhos e pedimos para os alunos e vocês, alunos, não vão para a escola até que a greve termine. Porque está tendo uma truculência do governo que é assim, você tem escolas parcialmente paradas, eles, então, a escola é para pegar aquelas classes que estão sem professores porque estão em greve, ajunta todo mundo aqui e faz de conta que deu aula para todo mundo, entendeu? Quer dizer, isso é ruim porque não vai ter aula da mesma disciplina que está perdendo, no processo de reposição não permite que reponha, está certo? E o aluno perde. Então, nós estamos chamando atenção para isso. E os alunos entenderam porque quando foram, eu posso citar dezenas de cidades que isso aconteceu, a minha própria cidade quando colocou o Piracicaba quando colocou um aluno no seu substituto, e era clássico, um substituto, o que os alunos fizeram? Saírem passeadas. Nós estamos apoiando a greve dos professores. Aí veio a diretora e ele ensinou, até mais com uma conversa conosco, falou, olha, Marisabel, eu acho que vocês estão de certa forma levando os alunos a não quererem ir para a escola. Eu falei, não, o problema do aluno não estar na escola não é nosso. Isso é um problema que vocês, há muito tempo estão fazendo. Nós estamos estampando para a sociedade como é que a escola nos desnudando, que faltam professores e faltam condições de trabalho. Está certo? E vocês, ao invés de mim tentar dar dura no sindicato, vai para a imprensa, falta com a verdade, eu nem falo que mento, falta com a verdade. Está certo? peraí, por favor, não, é hora de resolver. Vamos sentar numa mesa, vamos resolver. Não dá para ser de uma vez, pelo menos se sente uma vontade, um sentimento de vontade política de resolver, mas não vejo isso, vejo vocês tentando abafar uma coisa que está ruim. Sabe? E eu estou entendendo também que é esse processo todo de mobilização de vocês, na relação com o governo, deixa bastante, deixa uma porta aberta para a negociação, no sentido fundamental de ter um plano de recomposição salarial, ter um plano de organizar a educação do Estado. O tempo todo. E a resposta deles é desse tipo, é zero? É zero. Há a luz, eu vou repetir o que o secretário diz, há a luz do orçamento dos meses que é de janeiro até março, tá? Então, vai-se pensar se dá ou não dá. Mas eu fui obrigada a repetir, eu falei, mas o que que deu, então, já sem fazer nenhuma conta para os secretários e para o próprio governador, não dá para nós. Ainda tem esse detalhe só, do verdadeiro. Eles fizeram um aumento para eles mesmos. Para eles, e menos para nós. Parece que foi bastante substantivo. Então, o andar de baixo, nada, que somos nós, que eles consideram. O andar de cima, 17,5%. Tá certo? Agora, veja bem. Isso tem uma simbologia que é o seguinte, os juízes de direito vão já aplicar reajuste para si. Tá? Assembleia Legislativa, a mesma coisa. Então, ele já fez um diálogo com quem podia criar contrariedade nos projetos dele. entendeu? Agora, eles nos consideram o quê? Frágeis. Então, esses aguentam o tranco. Mas aguenta? Não aguentamos, né? E essa conversa com os pais também ajuda a fortalecer o movimento? Muito. Porque é evidentemente escandaloso. Aumento para os de cima e para os professores, para os professores... Zero. Zero não bate, né? A conta não bate. Aí não dá. Eu não posso ter dinheiro para uma coisa e não ter para a outra. Choca muito com essas ideias de mudança, de mais democracia, de valorizar a educação. Choca muito. Muito bem, Bebel. Me diga uma coisa sobre a continuidade que você já disse. Tem uma assembleia marcada para quinta-feira e tem outra audiência marcada para o secretário? Ainda não. E eu pedi ontem de volta. Falei, já que ele não deu zero, vamos bater. Mas a gente está pensando em articular via Palácio e levar a nossa assembleia para o Palácio. Entendeu? Porque acho que o governador está precisando de uma visita nossa. Eu estou sentindo. Ele nos quer lá, cara. Não é possível. Porque, veja bem, eles não gostam que a gente vai para o Palácio. Diz que lá é zona de segurança. Pode ser, eu me sinto insegura, mas eu vou. Sabe, eu acho que tem que ter uma ida ao Palácio. O governador quer a gente ir lá. Nós vamos para o Palácio. Não tem jeito. Eu vou aprovar nessa assembleia, eu vou fechar com os setores lá todos. Vamos para o Palácio, moçada. Não tem o que fazer mais aqui. E há quanto tempo? Paulista virou de outro setor. Não é mais nosso, não. E há quanto tempo vocês não visitam? Olha, O Palácio, não. Dessa forma vacina. Calorosa, não é? Foi, olha, a última vez que eu estive lá, nós vivemos em 2012, mas não com um tom de greve. Foi mais uma manifestação. Mas em greve, foi aquela fatídica greve contra o senhor Serra, que ele meteu uma ação judicial em mim, porque eu falei algumas coisas no caminhão, e ele não nos recebeu mesmo, e ele ficou aquela briga com o movimento de professores, foi embora disputar a campanha presidencial, que nos deixando com zero de reajuste também, descontou o salário de professor, fez o diabo. Mas foi, isso teve um desdobramento político positivo. Quando o senhor Alckmin entrou, ele falou que queria alguém, um secretário que dialogasse com a POSP. Não era nem com as entidades, era com a POSP. Aí ele arrumou o que a dialogou, deu os quatro anos de reajuste aí, mas a quem mesmo assim? Fizemos uma greve em 2013, e essa greve foi uma greve estrutural, na minha opinião, porque ela foi para o concurso público. Tinha 59 mil professores temporários. Como é que você vai gerir a educação com 59 mil professores mudando cada ano? Totalmente precarizado. É, e categoria O. O que é a categoria O? É o que tem uma duzentena, ou seja, ele trabalha um ano, aí ele fica sem receber o salário, quer dizer, fica o Divino Espírito Santo cuidando dele, ele fica um ano sem salário, sem emprego, e só pode voltar um ano depois. Nossa! Para não ter vínculo empregatício. Olha que sacada do cara. Alto grau de precarização. Alto grau. Então, 59 mil nessas condições. Falei, vamos, se a gente ficar querendo o que é, uma contratação digna de temporário, vai contra a nossa concepção de que é o concurso público e que efetive. Então, nós vamos lutar. É para o concurso. Aí ofereceu, conseguimos. um concurso que abarcou, foi o maior conquistador, 59 mil cargos foram criados. E passaram 120 mil professores para o orgulho dessa nação, porque essa categoria é latida como incompetente, como aquela que não sabia de nada e era o nota zero. Aí você tem 20, 120 mil professores aprovados no concurso que foi curva de gaus. Ou seja, o danado ainda passou para cima da média e ainda ferrou o outro que estava na média. Por exemplo, nota 5. Quem era de algumas disciplinas tirou 7, então subiu a nota do concurso. Então, isso desmascarou. Então, eles não têm mais esse discurso de falar que o professor é incompetente, que acabou. Ele pode não valorizar, mas ele não usa esse argumento mais. Porque o concurso está aí, toda hora a gente destaca, né? Claro, claro. Então, essa foi uma conquista. Mas a última aí da nossa foi, assim, em greve, foi 2010, ele vai receber uma visitinha nossa agora. Eu acho que vai ser bom para ele, né? A gente vai lá na quinta-feira para ver a disposição da turma fazer... Essa manifestação no Palácio. Muito bem. Então, para quem quiser ainda mandar as suas perguntas para Bebel. Por favor, o nosso e-mail está aqui. TV, TVE, arroba fpabramo.org.br. Bebel, nós temos perguntas aqui de gente de fora de São Paulo também. Tá. E eu vou fazer algumas. Tem o Marcelo Matos, do Rio de Janeiro. O lema Pátria Educadora é usado, visto que o Brasil tem um longo caminho a percorrer e aprender nesse tema. Como avalia essa escolha? Eu gosto do lema Pátria Educadora e deve ser, tá? Há muito tempo a educação, ela não virou centro. A gente sempre lançou uma campanha na POS que a educação tinha que ser o centro das atenções. Quando você tem um lema como esse, você está dizendo o seguinte, não há país, não há Estado que se desenvolva se não tiver a educação como pilar, questão central. Então, se isso não acontecer, nós não vamos ter desenvolvimento, não vamos ter crescimento e não vamos avançar. Então, eu acho que é um lema bastante acertado. E a Lia Rosa Camargo, de Salvador, na Bahia, ela pergunta, quais os avanços positivos da educação do Brasil nos últimos anos? Olha, eu acho que tem muito o que avançar, mas eu tenho que destacar, sim, avanços. A emenda constitucional 59, que incorporou mais alunos na educação básica, ou seja, até pouco tempo, não era obrigatório do zero aos 17 anos, agora não. Agora tornou-se obrigatório. Outra questão também foi acabar com a desvinculação de recursos da União que também era uma vergonha, porque a gente tinha essa questão de ficar flexível e voltou mais dinheiro para a educação e a criação do Sistema Nacional de Educação. Fora a aprovação e a sanção do Plano Nacional de Educação, há setores que fazem ressalvas, mas é o primeiro Plano Nacional de Educação que não tem vetado, por exemplo, no capítulo, no artigo, na meta que trata do financiamento, não tem veto. porque o anterior, o sociólogo, o ex-presidente, ele vetou os 7% do produto interno bruto para a educação. Agora não, nós temos metas intermediárias, você tem 10%, 5% no quinto ano e até o décimo ano do Plano Nacional de Educação, da vigência dele, o país tem que chegar até 10%. Então, isso é uma conquista. E muito importante. E muito importante, porque não se faz nada se você também não tiver o financiamento da educação. E essa é a resposta que provavelmente o José Carlos Pereira de Porto Alegre queria, porque ele pergunta exatamente isso, o debate sobre investimento em educação está em que patamar? Então, está nesse, mas tem mais, eu acho que quando também foi aprovado os royalties do petróleo, essa luta pela Petrobras, ela é importante. Ela não é uma luta tão somente de defesa deste ou daquele, da defesa de um patrimônio nacional que vai gerar recursos para a educação. Nós, educadores, temos a obrigação de defender a Petrobras, porque os royalties do petróleo vão sair daí. É daí que vão sair os recursos para nos manter e termos salários e condições de ensinar a nossa moçada, senão não vamos ter. Se a gente deixar o que certos setores querem fazer, comprivatizar, criar essa coisa, uma coisa é você discutir a corrupção, não vou discutir, entrar nesse mérito aqui. Acho que tudo tem que ser investigado, mas a Petrobras tem que ser patrimônio nacional, sabe? Porque é aí que está o futuro da nação, é aí que vai formar a nossa juventude. Bebel, eu convido vocês, você e vocês que estão participando aqui conosco, de procurar no portal da Fundação Penseu Abramo o resultado de uma pesquisa que nós fizemos no dia 13. Lá na rua, quando vocês estavam e depois se juntaram a uma manifestação com outros trabalhadores e trabalhadoras, nós fizemos uma pesquisa para saber quem estava lá, quem, quais eram as reivindicações, qual era a motivação e um pouco também assim de compreender, extrair elementos de cultura política. Então, está muito interessante por conta da forte presença de professores e professoras, aparece fortemente a questão da defesa da Petrobras e a pauta salarial da FOS. Ah, que legal. Então, é uma combinação, digamos assim... Está onde essa... no portal da fundação. Portal da fundação. www.fabramo.org.br. Nós fizemos uma pesquisa de percepção de opinião pública sobre quem estava na Paulista no dia 13 e quem estava na Paulista no dia 15. E aí, a do dia 15? A do dia 15 é o pessoal que votou no Aécio, fundamentalmente o pessoal que votou no Aécio e que tem um mau humor, um conjunto de insatisfações da oposição com relação ao governo. Sobre o manto da luta contra a corrupção, mas o ensejo é fundamentalmente o contra o governo da Dilma. E a nossa era fundamentalmente o eleitorado da Dilma, da organização da classe trabalhadora, enfim, da nossa turma que estava lá no 13. Vamos ver aqui mais algumas questões, Bebel. Essa aqui é mais específica, o Dilma Barreto de Campinas. A violência nas escolas afeta o desempenho de docentes e alunos. Como enfrentar esse quadro? É verdade, olha, Dilma tem razão. Nós até fizemos uma pesquisa e essa pesquisa ela demonstrou que de dez professores, veja bem, quatro deles, pelo menos 44, 4,4, 44%, portanto, já sofreu algum tipo de violência física. Nossa? Física, apanhou do aluno. Apanhou. Então, essa é a contradição. Nós temos apoio, mas também tem essa questão da violência. E é muita gente apoiando. Se você pegar 230 e multiplicar por 40, vamos arredondar, vai dar o quê? 80 mil pessoas aí, professores na sala de aulas que sofrem violência. E que 90%, mais 84%, já sofreram algum tipo de violência física, seja verbal, enfim, bullying, já sofreram tudo. Então, eu acredito, Dilma, que não há que ter um enfrentamento de nós versus esses alunos que fazem, que não são todos. porque você pega a nota também, olha outra coisa, você pega a nota de quem o aluno mais tem como referência, eles dão nota 9 para os professores. É o mais, o melhor avaliado é o professor para ele. Entendeu? Então, há que ter uma forma de nós trazermos, e isso tem sido o intuito da POSP, por isso, acho que esse movimento nosso está muito forte, e trazer mais a comunidade para dentro da escola. Nós temos que conversar mais com os pais, dizer que o filho dele não está com uma conduta correta, com quem não tem nada a ver com determinados, porque nós podemos juntos resolver. agora também falta, na minha opinião, porque nós estamos lidando com uma juventude que ela não é a mesma juventude da minha época, não é a juventude da época de outras pessoas, acho que nem a sua. Seguramente que não. É uma juventude que ela quer o quê? Uma escola mais, que ela seja mais aberta para ela, que tenha mais, uma outra arquitetura, você tem que falar até da arquitetura da escola, não pode ser essa coisa de encavalar uma cadeira na frente do outro, botar o moleque lá, você vai ficar sentado aí que eu vou te ensinar. E o professor fica caloso, diz apagador, o menino está com a cabeça em outro mundo porque ele tem um celular que ele vai mandar torpedo ou ele vai abrir, está certo? Ou ele vai passar numa lanza, uma lanza, lanza, lanza aí, e vai ver muita coisa que o professor está falando que está em outro tempo. Você está entendendo? Então, para mim tem um conjunto de medidas que precisam ser tratadas, além de eu achar que nós temos que ter uma equipe multidisciplinar também. Não dá para achar que o professor vai lidar com problemas que o menino tem, por exemplo, uso químico, bebida, nós vamos conseguir ligar, então nós temos que parar a aula para ir tratar desse problema? Eu acho que não, acho que tem que ter uma pessoa que a gente manda um menino para lá, depois sentamos nós e vamos ver como é que nós vamos tratar esse menino. Agora não dá para, você está entendendo? E tudo desemboca na escola, tudo desemboca na escola. Tem que ser, mas nós temos que saber como receber isso. então, isso que o Dilma coloca é verdade, nós temos uma pesquisa que aponta para isso, nós já apresentamos para o secretário da educação a necessidade de fazer conjuntamente ações. Eu não defendo isso agora de policiamento dentro da escola, jamais. Aliás, essa coisa da maioridade penal, um momento nós precisamos conversar, porque hoje está para ser votado, eu estou com medo disso aí, porque é um negócio assim que é para não resolver educacionalmente, vai resolver então com presídio. Mas eu acredito que a presença da polícia através de uma ronda ou mais que isso, repor, na verdade, aquela pessoa que tinha, que a dona Rosineu Bauer, criminosamente tirou da porta das escolas, nós tínhamos esse profissional, ele conhecia todos da comunidade, o pai vinha a perguntar, parecia ter do duro, mas não é, o pai vinha e falava, meu filho entrou? Ele dizia, entrou, se não entrou, ele dizia, não entrou, então o pai ia atrás do filho, era uma referência para o pai, foi tirado esse profissional da porta da escola, ele se dividia, ele tinha uma relação de dentro para a escola para fora da escola, ajudava a criancinha menor a atravessar a rua, e ele é da comunidade, tá, então, isso é muito importante, isso tem que ser resgatado, né, isso tinha, foi tirado, ele até morava em muitos casos na própria escola, tinha lá, casinha, morava, né, tinha isso, então, quer dizer, o que está dando certo vai lá e tira, enxugamento da máquina, estado mínimo, né, e o que não está dando certo, continua não dando certo, né, aí mete policiamento, câmeras dentro da sala de aula, isso é um absurdo, nós queremos, e eu costumo dizer o seguinte, você pode botar câmera, mas se não tiver alguém que opere, e que também, porque faltam profissionais, e que também anteveja os dados para poder chamar, né, quem de direito tem que chamar, não adianta, então, isso aí é coisa para, sabe, para fazer marketing político, eu acho. e não tratar do problema, e não tratar do problema, que é pior. Tem uma questão aqui, do Wilson Araújo, gostaria de comentar se a ausência da discussão sobre as condições da escola pública, tanto na sua abrangência, como a ausência de gestão democrática, como no aproveitamento do espaço escolar para uso pedagógico, ausência de bibliotecas, salas de informática, laboratório, ou espaço para aulas experimentais de disciplina de ciências da natureza como exemplo. Então, eu creio que a pergunta do Wilson está dentro do que você estava comentando. Tem que ter uma alteração, senão não vai avançar, e o Wilson tem razão. E vocês apresentam esse tipo de proposta para o governo também? Nossa, que números, a gente até detalha, entendeu? Faz detalhado, fala, olha, é a única saída para trazer estudantada, eles vão ficar na escola, eles vão querer a escola, do jeito que está, não vai, vão pular muro, vão embora, vai fazer isso, vai para um caminho que a gente não quer que vai. Isso a gente gostaria de divulgar bastante aqui, Bebel, assim, a escola que a POSP defende. Defende, isso a gente pode mandar para você. Bem, pessoal, vamos fazer uma cobertura mais abrangente sobre... publicar a pauta de reivindicações da nossa matéria. Tá, eu faço isso assim. Bebel, como o sindicalismo enfrenta esse quadro que a direita tem palpado sobre o Brasil de hoje? como vocês avaliam a conjuntura atual? Pergunta a Patrícia Gomes aqui de São Paulo. Eu acho que tem uma criminalização de todo mundo que pensa diferente de governos aí que estão há 30 anos no poder e que, de certa forma, não respeita, eu disse inicialmente, a democracia representativa, seja por sindicatos, partidos políticos, né? Aliás, é engraçado, eu sou acusada o tempo todo de ser filiada à CUT e ter como configuração, escolha partidária, o Partido dos Trabalhadores. Eu sou petista e nunca neguei e não negarei. Tá certo? Isso é um direito meu. Toda vez que eu começo uma greve, essa greve é do PT. Agora, é uma... a minha escolha é pelo PT, mas a pauta que eu carrego, tanto faz, ela é ampla. Ela é de todos os partidos e todas as configurações partidárias. Agora, se um chefe de Estado, tá certo? Um governador, não consegue enxergar, então, o nível dele de consciência é muito ruim, né? E é um desrespeito porque nós estamos avançando muito na questão de... de a sociedade civil ter um papel organizativo e até um papel assim, de dirigir não dentro do Estado, mas por fora através da pressão você poder dizer, olha, isso não está certo, nós estamos sentindo que não está bem. Tá certo? Então, quer dizer, isso virou uma coisa criminosa. Isso é coisa de esquerda, babenta, vermelha, odeio vermelha, isso não é cor, não pode ser. É uma coisa assim de quem pensa progressivamente, né? E quer incorporar uma pauta para ter um Estado e um país avançado em todos os sentidos e avançado também na democracia. Agora, não dá para ficar usando a democracia se não se aplica a democracia no Estado que dirige, que é governador e persegue os sindicatos. Então, eu vejo essa perseguição a quem é de partidos trabalhadores, a quem está no sindicato. Eu acho uma volta de uma ditadura disfarçada. Eu falo, eu tenho um irmão meu que está agora também militando no magistério e é professor e eu falo, bebel, agora que eu estou dentro do negócio, o negócio é ditatorial mesmo. Pelo amor de Deus, é pior do que, sabe? Fora, não pode comando, não pode ninguém falar com o professor, vai fazer conversa lá fora. Então, e a conjuntura atual, eu quero chamar atenção. Se nós nos calarmos, eu acho que vira, eu não acho que está pronto para vir uma ditadura, mas vem um certo partido aí, assume o poder e vai fazer isto que faz. O que faz no Brasil, no Estado de São Paulo, vai fazer de novo no Brasil. Eu acho que a gente não tem saudade disso, eu não tenho. Eu ainda quero apostar que nós vamos avançar muito, eu quero apostar que a democracia tem que valer e que nós vamos fazer escolhas certas. Escolha certa para mim é atrelar ao lado que tem projeto para a maioria da sociedade brasileira. O que vai responder a coxinhas lá na Avenida Paulista que eu estou de saco cheio. Os caras têm até a catraca livre para ir para o... Eu peguei e fiz um ofício para o presidente do metrô. Eu falei, eu quero catraca livre agora para ir lá para a Avenida Paulista porque a gente precisa, porque a gente é pobre, professor, não podemos. Sabe qual foi o... que no dia 15 estava dentro da legalidade para nós juntar então eu pedi a lei. Porque dependendo da lei que ele me citar eu vou entrar na justiça porque eu vou querer catar. Mas ele respondeu? Respondeu. Não, já está ilegal porque respondeu. 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 Mas eu vou entrar na justiça, não se preocupe que estou só esperando a greve passar para não criar, perder o foco. Me diga outra questão aqui importante. A Lígia Campos aqui de São Paulo qual é o impacto da cobertura ou da falta de cobertura por parte da imprensa empresarial sobre a educação em São Paulo? Quer dizer, imprensa golpista. Eu fiz uma carta muito dura para o Alicame. Fiz. Muito dura. Não porque eu faço questão do que seja a Globo, mas eu cobrei o jornalismo ético que deveria ser. eu acho isso. Eu acho que ele tinha que olhar os dois lados da moeda, disse isso na carta e divulguei para tudo quanto é site que tinha aí. Estranhamente, nós tivemos o Jornal Nacional coberto, tivemos a presença deles lá no acampamento. O nosso povo hostilizou a presença deles por conta disso, que é isso que vai acabar acontecendo. Então, eu acho que o impacto é ruim, porque eles deixam de fazer o que... Primeiro que, não é só deles, a concessão é pública, é nossa também. Então, teria que ter justeza com as causas todas. Então, eles pegam aí o que interessa, pinçam. Greve dos garis lá do ABC. Destaca Santo André, São Bernardo, não tem negociação, tal. E a greve dos professores ao largo de... E nós passando pela mesma questão. Está certo? E eles com a versão deles. A gente não vê versão de ninguém. A mesma coisa com a greve dos professores. Aliás, omitiram a greve dos professores até então. Então, eu acho um impacto muito negativo nisso aí, sabe? Eu acho que nós temos que lutar pela regulação da mídia, sim. E não podemos ficar quietos com isso. Eu não acho que a presidenta sozinha tem que fazer isso. nós temos que ir para a rua e dizer. Não aguentamos mais esse Ali Camel aí mandando, está certo? Em tudo, dizendo, ditando a pauta de como tem que pensar o brasileiro e de como não tem que pensar. Agora, para a alegria minha, eu gostei. Eles perderem no Jornal Nacional, perderam a audiência com a novela da Record, quer dizer, não estão aguentando mais o Jornal Nacional. Eu também acho, viu, Evel, que tem uma certa saturação do tóxico, sabe? É, tudo que é demais e joia. A publicação tal, porque tem jornais que, sobre esse assunto que nós falamos da corrupção, o assunto da Petrobras, Lava Jato, tem jornais inteiros sobre o assunto que o principal narrador é o criminoso. Pois é. É o cara que está fazendo delação. Tudo. segundo fulano de tal, pela madrugada. Então, quer dizer, é um negócio... Mas como diziam antigamente, o povo não é bobo. É, eu acho isso também. Tanto que estão desvaziando a Globo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente não gosta de divulgar, porque senão vai fazer concorrência de audiência, mas a nossa conversa hoje está sendo acompanhada por mais de 1.200 pessoas. Ah, que legal. Tenho certeza que muitos e muitas é a nossa turma da POS. Eu queria também dizer para vocês, por coincidência, hoje nós estamos lançando um FPA Discute. Isso aqui é uma das séries de publicações da Fundação. E o FPA Discute de hoje é o direito de todos à educação, avanços na política e na educação inclusiva. É da companheira Cláudia Pereira Dutra e da Martinha Claretti Dutra dos Santos que trabalharam no MEC exatamente com essa política de inclusão. Que legal. Então, acessem o nosso portal com, já deve estar, não tenho nem certeza, mas se não está, daqui a pouco vai estar pendurado no portal o FPA Discute Educação. E, chegando para os, finalmente, vamos falar agora de duas questões, uma que você já abordou. Estou falando muito sobre a relação da escola, dos professores, com os alunos, está falando de uma nova escola que envolve inclusive o espaço e o ambiente mais acolhedor para a nossa juventude e da relação dos professores, das professoras com as famílias. Sim. Mas, a Camila Fontes quer avançar um pouco mais nessa conversa. Ela é do Rio de Janeiro. Ela falou o seguinte, a responsabilidade sobre a educação também é da família. Sim. Mas as famílias agora têm outras formações. O modelo pai, mãe e filho já não é um padrão. Isso tem algum impacto no ambiente escolar? Pois é, Camila. Eu vou me dirigir à Camila, assim, é um debate que eu tenho feito muito. Eu não acho que as crianças que estão em escolas elas não têm uma referência. Elas deixam de ter uma referência. Elas têm. Tanto que vão para as escolas. Ou é um tio, ou é uma tia. De fato, o padrão não é mais pai, mãe, irmão e irmã. Não, o padrão é quem é que cuida dessas crianças. Esse é o padrão. Então, quer dizer, não dá para você dizer eu não tenho como passar a responsabilidade porque o ato de educar é nosso, mas também é junto com a família. Porque quando você trata a educação na escola de forma formal, você trata como? Você fala, você quer passar um conhecimento historicamente acumulado de forma que socialize, né? E isso seja passado de geração e ele reconstrui esse conhecimento. Esse é o, eu penso, o papel da escola e tem que até ampliar essa concepção mesmo. Mas o papel de ter uma atitude mais civilizatória, mudar comportamentos, é nosso, mas é da família também. A educação, ela tem um papel civilizatório. Ela muda comportamentos. Então, quando a Camila coloca que tem que se cobrar de alguém, eu acho que ela tem razão, por isso que tem que vir a comunidade para dentro da escola. Eu acho isso. Quem quer que seja, quem é que responde pelo João, né? É o irmão dele mais velho, é ele que vem. Porque se o modelo não é pai e mãe, é quem responde. Tá? Então, é isso que nós queremos. Nós não queremos tratar a família dentro da tradicionalidade, até porque a sociedade hoje já mudou também nesse sentido. E muda também a relação com a escola. Então, nós queremos isso. E é um ato educativo. Quando vem para a escola, toda vez, você chama o pai para a escola, ele vem muito numa atitude de fiscalizar o professor. É muito engraçado, já. Ele vem, vem com aquela coisa, olha, então, então, fica meio, depois ele fica amigão nosso, né? Porque ele vê que não é bem aquilo. Ele vem, ele já, o papo já é outro, como é que é meu filho, né? Ele está aprendendo, não está aprendendo, né? Então, é muito legal. E isso nós queremos plantar, isso é para ontem, né? A gente fica falando o tempo todo, mas essa greve está dando esse tom. Eu sinto isso. E nós não vamos poder perder isso. Nós vamos ter que ter essa aliança permanente, porque é uma aliança permanente. É isso. Muito bem. Então, a última, da Glaucia. de Campinas. A greve é um recurso importante, mas em São Paulo tem sido uma constante. O governo tucano não gosta de dialogar. Mas o que fica para a população, por meio da imprensa, é que o professor está errado, mas ao mesmo tempo a população fala que educação é prioridade. É. É o debate. É o debate. Eu acho que... É o debate que nós fizemos. Que nós fizemos. Eu acho isso. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com a Bebel, presidenta da POSP, a liderança importante dos professores, das professoras, da classe trabalhadora aqui no estado de São Paulo. Eu queria dizer que foi um enorme prazer tê-la aqui. Vamos convidar outras vezes e vamos trabalhar mais junto com a POSP na nossa comunicação, na divulgação do que, fundamentalmente, vocês fazem de bem para o povo de São Paulo. Eu que agradeço. Joaquim, agora eu vou chamar. Joca é do avô... Ela nasceu no dia 13 de março. Ah, no dia da nossa... da decretação da nossa greve. Mas foi uma satisfação muito grande. Eu me senti muito à vontade. Acho que, ou seja lá, a gente tivesse esse espaço. Quem sabe a gente poderia avançar muito mais. E, para mim, foi uma satisfação muito grande estar aqui, deixar um pouco da nossa opinião. Não tudo está muito certo, mas eu acho que é isso mesmo. Uns poucos, aprimora-se. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Um abração. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti